Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje já é sábado, meu vlog deveria ter começado ontem, mas ontem eu fiquei muito chateada porque eu fiquei o dia inteiro tentando fazer um ovo de pato e no final não deu certo. Então, vou começar hoje, oficialmente, depois eu falo o que eu fiz ontem pra vocês. Eu estou aqui na Cachoeira do Abade, olha que linda. Já são umas 11 e pouco, a gente demorou um pouco pra chegar, mas eu fiz certo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa cachoeira que é muito linda. Agora eu vou tentar entrar, de verdade. Caramba, é muito frio! Essa é a cachoeira com a arreda mais alta. A água estava super gelada, mas nós entramos. Agora a gente está indo pra outra cachoeira, mas eu não sei o nome. Lá eu mostro pra vocês. E essa é a cachoeira do Cânion, acho que é o Cânion, ela fica bem ali atrás. A gente está no lugar aqui mais perto e eu acho que eu não vou até lá. Mas tem água aqui pra todo lado e talvez a gente vai tomar banho. A água está bem gelada, mas está muito bom. Começou a chuva, galera. Nosso passeio miúdo. Chuva, chuva e mais chuva. Mas valeu! Então, gente, já cheguei em casa e, acreditem ou não, aqui não choveu. Então, aqui está um sol lascado. Só lá na cachoeira estava chovendo, infelizmente. Mas foi isso. O passeio nosso foi muito bom. A gente foi na cachoeira do Abade. É uma cachoeira que tem a maior queda da água lá. E é R$20,00 pra entrar e R$15,00 pra criança. Mas super compensa, né? Pra quem gosta, assim, quer conhecer um local diferente. É muito bom. E eu vou explicar um pouquinho de ontem, né? Que ontem eu deveria ter começado o vlog ontem. Só que eu fiquei a tarde inteira fazendo o ovo de Páscoa. O calor derreteu o ovo tudo. Então, não funcionou. E eu fiquei muito chateada e acabei não gravando nada pra vocês. Mas ontem à noite a gente comeu tortinha. Que é a tortinha de frango. Vou deixar uma imagem dela aqui pra vocês. Que é uma tortinha na Confeitaria Vitória. Que a gente sempre gosta de comer quando a gente vem aqui. Que ela é como se fosse um empadão. Só que tem um molho branco. Um molho frango com catupiry. E é uma delícia. A gente adora. A gente sempre come quando vem aqui. Agora eu vou fazer minha sobrancelha. Porque eu também mereço. Beijo pra vocês. Mais tarde eu vou fazer alguma coisa. E eu mostro pra vocês. Beijo. Estamos aqui agora no Tak... Takina. É Takina que chama? Vamos comer um sushi bem gostoso. Que é muito bom também. Aprendendo a usar o sushi. Vamos apagar de novo e falar mais brigadinho. Você vai apagar. Ninguém vai agender mais. Esse é o Hot Filadélfia. Mais um gostoso aqui. Skin roll. Uma delícia. Esse aqui é o quê? Tilabia, né? Tô sobremesa da nova sorveteria aqui. Valentini. Gelateria. Nova gelateria. Que uma delícia. Agora a gente tá passeando pela cidade. E eu já estou cansada de andar. Mas a gente tá andando. Olha. Igreja Matriz. Linda e diva. Pirinópolis está bombando, galera. Está super cheio. Mudo lazer à noite. Bem movimentada. Essa é a feirinha do Coreto que eu falei no outro vídeo pra vocês. O dia de sábado é bem lotado aqui. Cheio de lojinhas. Já chegamos em casa. E agora vamos dormir. Oceamos bastante. Hoje foi bem legal. E é isso. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Boa tarde, gente. Hoje é domingo. Infelizmente o feriado já acabou. Foi muito bom, né? Enquanto durou. Eu mostrei um pouquinho pra vocês das coisas que eu gosto de comer aqui. Outra coisa que eu adoro comer e a gente tomou ontem foi o açaí. Eu gosto do açaí na tigela mesmo. Açaí.com. E aqui também tem aquele açaí que você pode beber. E tem o sabor de açaí de chocolate. Então vale muito a pena experimentar. É uma coisa bem diferente. E outra coisa que eu indico também vocês quando vierem pra cá. Na Dora Doces. A Dora não abre aos sábados, mas não se preocupe. No domingo ela funciona normalmente. E lá tem muita geleia, tem muito doce, tem biscoito, bolachas. E assim, é uma delícia. O casadinho de lá também é perfeito. É o melhor. Então toda vez que a gente vem também a gente leva um pouco. Só pra terminar eu vou responder duas perguntinhas. A primeira pergunta é da Amy. Da Emiliana D'Ares. Do canal Mais Fiona. Um beijo Amy. Ela me perguntou se eu sinto saudade de morar aqui. Contando assim o estilo, a mudança, né. A diferença do estilo de vida que tem aqui em Goiânia. Eu não sinto saudade de morar aqui. Eu gosto muito de passear aqui. Muito mesmo. Mas de morar não. Eu gosto muito da cidade Goiânia, né. Na correria. Do estilo de vida que tem lá. De ir no shopping. Gosto de passear. Então assim, pra morar eu não gostaria de morar aqui de novo. Não pretendo morar aqui de novo. E o que eu sinto saudade é de vir passear mesmo. Pra morar não. Não moraria aqui de novo. E a outra pergunta é do Giovanni. Do canal Rensga. Um beijo também pra você. Que vai visitar o canal dos dois lá, tá gente. E ele perguntou. Já que eu morei aqui. Quais são as vantagens e desvantagens de morar numa cidade que é turística. Então assim. As vantagens que eu acho é que. Todo final de semana tem gente nova aqui. Tem coisa nova pra fazer. Tem coisas diferentes. Divertidas. E eu gosto bastante desse contato assim. De você ver a cidade cheia. De ver muita gente. Gente diferente. Eu gosto bastante. E um ponto negativo que eu acho. É que como a cidade é movida ao turismo. E acho que vocês não sabem. Eu não falei. Mas a minha mãe tem uma pousada aqui. Então a gente depende do turismo. Então pelo fato de a gente depender do turismo. O ponto ruim é esse. É que às vezes as pessoas não vêm pra cá. Entendeu? Então é difícil. Aí não aluga. Então fica mais complicado. E também acho que um outro ponto negativo. Seria que as pessoas não cuidam muito dos pontos turísticos daqui. Ou às vezes jogam lixo na cachoeira. Jogam lixo no meio do mato. E isso é ruim também. Então eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê like se você gostou. E me sigam nas redes sociais também. E quando tiver uma outra oportunidade. Eu gravo mais coisas legais aqui de Peri pra vocês. Um super beijo. E até mais. E até mais.